Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a 4GON aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter você comigo. Galera, esse jogo aqui, isso aqui é uma espécie de metroidvania, tá? Galera, o que tal comprar jogos de estratégia pra apenas um dólar? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias da série de sucessos dela, além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e pra onde você quer destinar o seu dinheiro. Se você puder mandar pra mim, tá maravilhoso, vou deixar o link na descrição, aquele abraço do Aka. Eu tive vários feelings quando eu tava testando o jogo aqui, quando eu jogava Castlevania, tá? E é um jogo que tá muito legal e ainda tá em Early Access. Eu vou deixar o link na descrição aqui pro jogo, se você gostar, enfim, fique à vontade de comprar, eu não ganho nada com o link, eu só estou disponibilizando pra ficar mais fácil pra vocês mesmo. E vamos lá, eu quero mostrar pra vocês, vamos no Save Slot aqui, eu vou com um slot novo, tá? Eu quero selecionar esse slot. Ok? Novo jogo. Ok. Eu quero mostrar desde o início aqui o prólogo pra vocês, galera, olha só. A cidade de Callaghan uma vez foi à frente de pesquisa, até que um estado rival invadiu pra roubar a sua tecnologia, desesperado, sobrevivente, cientista, desenvolveu uns super soldados e se tornaram em arbiters. Eu sou um árbitro. Eu sou um árbitro. Então esse personagem aqui que nós vamos controlar é um árbitro, tá? Então, por isso que ela tem poderes. Essa é a explicação dela ter poderes. Me lembro quando essa floresta era cheia de vida. Agora é cheia de outras coisas. Ah, ok? Ele tá me ensinando a pular, a atacar. Perfeito. Ah, galera, repara como esse grafim pixel art é muito legal. O que funciona fazer isso? Vocês vão ver que eu não tenho muitos reflexos, galera. Então, assim, sou velho, né? Aqui, por exemplo, era pra eu ter evitado esse dano. Bom. Eu vou parar? Perfeito. E aí, querido? Nós temos uma arma aqui, mas os tiros que ficam aqui em cima, tá vendo? Eles são limitados. Pra encher, aparentemente, é matando monstros mesmo. Eles dropam um pouco de bala, às vezes. O que tá ensinando a dar exatamente o evade que eu estou usando a todo momento. Mano. Daqui a pouco nós pegamos habilidades especiais, galera, tá? Nós vamos ver o lugar... Ô, filho da mãe. Nós vamos ver o lugar de fazer upgrade nas nossas armas e tudo mais. Então, tem isso. O diálogo que ela fica fazendo é muito legal, tá? E é muito cativante. Porque você fica prestando atenção no que ela tá falando. E as falas são extremamente... São legais, galera. Imagina um cara que tá numa missão dessa aqui. No caso, uma mulher, né? E passando por essas coisas aqui. Então, ela fica... Você meio que tá junto com ela. Você começa a sentir o que ela sente, saca? É muito bacana isso. O que os desenvolvedores conseguiram fazer aqui. Dá pra parar? Menos um, perfeito. E aí, bro? Filho da mãe. Caí já com ele me metendo bala. Não tem tempo da evade. Ok. Vamos subir aqui. Pulo duplo, né? Aquela coisa mais Mega Man possível. Dá pra parar? Uau. Esse cara tirou metade da minha vida. Ok. E aí, bro? E aí, bro? Parar de levar dano aqui. Porque senão eu vou acabar morrendo. Os bichinhos são chatos. Mas isso dá pra matar sem esquivar. Ok. Lá na frente tem uns bichinhos que são mais chatos ainda. Mais difíceis de passar. Tá. Se não é por aqui, é por onde? Se não é por aqui, é por onde? Aqui pra baixo? Ah, aqui pra baixo não foi. Ok. Let's go! Let's go, baby! Vamos lá. Oh, dá pra parar? Tô aqui de boa. Meu Deus, eu consegui errar a distância desse ataque. Vamos lá. Pra cá. Ok. Tchutu. Ali não. Ok. E aí, bro? Perfeito. Destruídos com sucesso. Isso aqui, galera, é por incrível que pareça uma porta. Depois eu não tinha ainda me dado conta. Isso aqui é muito a lá Blackthorn, né? Pra quem jogou Blackthorn do Super Nintendo sabe o que eu estou falando. Ok. Vamos passar pra cá. Vamos subir. O cara ali tá me metendo bala. Não é legal. Não é legal. Dá pra parar? Meu Deus. Pronto. Ok. Deixe-me ser pior. Uh-ra! Agora aqui é da hora, galera. Não! O que? Algo está morto. Será que pelo menos uma vez não poderia alguma coisa ficar morta? Mudança de planos. Ok. Mudança de planos. Vambora. Meu jogo minimizou. Não! Foi porque eu fiquei apertando Shift demais, galera. O Shift é pra dar esse evade. Você fica apertando ele demais. O Intuos detecta como uma mudança de teclado e blá blá blá. E blá blá blá. Eu nunca pensava que eu ia voltar para o templo. Ok. Vamos subir aqui. Estamos indo para o templo agora. Hello there. Esse bicho é muito chato. Muito chato. Pelo menos ele não dá tanto dano. Mas é bem difícil. É bem difícil o filho da mãe esquivar dele. Pelo menos eu ainda não arrumei um jeito eficiente de esquivar dele. Talvez eu devesse roubar com ele na bala. Ok. Passamos. E agora, galera? Agora é o segredo. Agora é ainda pior. Agora eu não sei exatamente o que ela achou que estava sendo infectado. Aparentemente ela estava dormindo e ela estava tendo um sonho. E ela está falando. Agora continue com a missão. Fique firme. E aparece aquela entrada do jogo. Galera, isso aqui é muito Castlevania. De verdade. Castlevania, galera. Principalmente lá o... Sei lá. O Symphony of the Night. Que é um dos melhores Castlevanias. Para mim é o melhor. Tem gente que pode discordar. Mas para mim é o melhor Castlevania disparado. Ele tem uma introdução muito parecida com isso aqui. Você basicamente está invadindo o castelo ali e tal. Não sei o que. Passa por um monte de coisa. Aparece a morte. E arranca todos os seus equipamentos. Seus equipamentos épicos e tudo mais. E daí então começa... Na verdade o prólogo é até um pouquinho antes. Você está invadindo o castelo e tal. E na hora que você chega no castelo. Acontece algumas coisas lá. Vem a introdução falando que é Castlevania. E etc, etc, etc. Então assim. Isso aqui galera. Quando eu vi. Me lembrou muito Castlevania. E para mim é um feeling muito legal. Porque Castlevania. Disparado. Disparado. Eu ganhei essa habilidade agora. What? Por que o jogo minimizou? Ah, porque eu estava com o mouse fora da tela. Explica. Para mim Castlevania. Disparado. É um dos melhores. Se não o melhor. Jogo nesse estilo que eu já joguei. Assim. Disparado. Ah, eu... Isso aqui é a árvore de talento galera. Achei bem da hora. Até agora eu não entendi ela direito. Mas aparentemente dá para você montar algumas árvores. I don't know. Ah, mas... Por enquanto eu não consigo. Comprar essas coisas. Eu não sei exatamente o que nós precisamos. Ainda não cheguei nessa parte. Para conseguir comprar essas coisas. Blu Thirst, Momentos, que dá aqui. Os heavy. Instincts of Gaze, não. Ah, Dini Damage. Attack Explosive Charge, não. Ah, Instinct Hunter. Tether. Ah, Bookwork. Flag. Isso aqui me parece interessante. Ah, tudo bem. Eu tenho que coletar. Eu tenho que coletar isso aqui. Eu posso habilitar essas coisas na verdade. O que isso aqui dá? Celtics, Plags, Splash, Radios. Isso aqui me parece bem interessante. Vamos colocar uns pontos aqui, galera? Vou colocar uns pontos aqui. Ah, e se eu pegar esse, eu não consigo pegar o outro. Hum... Hum... Tá bom. Ok. Provavelmente a mesma coisa aqui, né? Aqui me dá Reis. E aqui dá Steel Life. Vamos usar o Life Steel. Isso aqui eu fico mais rápido, basicamente. Isso aqui me dá crítico. E mais rápido. Life Leach. E Attack Speed. Hum... Life Leach eu acho que é um pouco melhor. Vamos alocar esses dois pontos aqui. E é isso. Confirmar. Pum. E aqui, galera... Será que eu consegui evoluir isso aqui? Não, né? Só pra eu trocar quais tipos de coisas eu quero. Então, ok. Eu não tinha... Eu não tinha explorado isso direito. Isso aqui é o Teleporter. Aparentemente não tem nada. Então, whatever. E aqui é a Forja. Onde eu posso simplesmente fazer Forja no meu equipamento. Galera, eu vou melhorar todo o meu equipamento aqui. Não sei se eu tenho armadura e outras coisas. Aparentemente não. Então, por enquanto, é isso. Let's go! Como eu tava comentando com vocês, Castlevania é o melhor jogo nesse tipo que eu joguei. E eu joguei vários Megamans. Eu era muito fã de Megamans. Teve uma época na minha vida, galera... Quando eu comecei a trabalhar... Esse é o Outpost que serve pra quê? Não tenho a mínima ideia. Hello, dear. Teleportei pra algum lugar. Teve uma época na minha vida, galera... Quando eu já era um pouco mais velho... E eu trabalhava... O que eu fazia? Ah, Outpost... Ah, gotcha. Só pra voltar pra cá, né? Então, vamos lá pro Waypoint. Perfeito. Eu cheguei a comprar um Super Nintendo... E daí, então, a cada mês eu conseguia comprar ali um, às vezes, dois cartuchos, né? Pra Super Nintendo. E nessa época, eu fazia coleção de Megamans, né? Porque eu adorava o Megamans... Eu adorava o Megamans... Eu adorava o Megamans X4 do Playstation... Sim, existia Playstation na época, né? Só que... Só que... Eu não tive... Primeiro eu tive o Super Nintendo... Depois eu tive o Playstation... Eu fiz a maior cagada da minha vida, mais ou menos. Mas... Enfim... Eu comprava de um a dois cartuchos por mês, né? Às vezes mais... Quando eu conseguia uma grana extra... Uau! Você viu a quantidade de vida que esse bicho me tirou? Quando eu conseguia uma grana extra ali e tal... No trabalho mesmo, tinha como ganhar grana extra... Ah... E... Com isso, eu... Eu consegui juntar, né? Eu consegui reunir vários cartuchos. Consegui subir aqui? Ok. Ah... Consegui reunir vários cartuchos. Entre eles... Quase todos os Megamans que saíram pra Super Nintendo. Eu era muito fã de Megamans. Que é outro jogo nesse estilo, né? É outro jogo que, querendo ou não... Ele... Ele até lembra um roguelike... Não exatamente, né? Não exatamente, mas... Megamans X4, por exemplo... Ele é um roguelike, porque... Uou! Dá pra parar? Quase morrer aqui, galera. E aí, meu querido? How you doing, bro? Oh, filho da mãe. Vou morrer! Uau! Quase. Ah... Isso aqui não é plataforma não, não, né? É... Então... E além dos Megamans, né? Eu tinha vários Castlevanias também. Porque eu adorava esse estilo de jogo, galera. Ah, o Restoration, legal. Recuperar a vida aqui. É isso. Pum! Hello there. Não. Aparentemente não. Mas é um Restoration. Ah... Muito bom. Jogo troll. O que é aquilo? Ok. Ops. Esse gás... É tóxico! Ops! Ah... Então, galera. O que acontecia... É que eu adorava esse tipo de jogo. Eu trazia vários. Eu tinha, por exemplo, Demon Blaze. Que é exatamente um jogo nesse estilo aqui. Né? Ah... Demon Blaze é um jogo extraordinário. Também. Um dos melhores que eu joguei. Eu tinha Blackthorn. Blackthorn é um pouco mais tático, eu diria. Né? Também é mais ou menos nesse estilo. Mas é um pouco mais voltado... Para a parte tática. Né? Ah... Não necessariamente. Ué? Ah... Eu tinha Alien 3. Alien 3 também. É um jogo nesse estilo aqui. Alien 3 é muito difícil, galera. Uau! Alien 3 é muito difícil. Ô, filho da mãe. Alien 3 eu demorei um bocado... Para conseguir zerar. E aí, meu querido? Ah, tem um cara lá do outro lado, né? Filho da mãe. Eu meti um tiro de 12 na cara dura. É... Aparentemente Life Elite vai fazer uma bela diferença. Uou! Uou! Filho da mãe ainda me acertou. Hello there! Vai ficar me olhando? Deixa esses caras ficarem juntos. Daí eu consigo esquivar. Deles de uma vez. E aí? Psss! E eu tô nada. Oh, fuck's sake. O que isso faz? O que é essa segunda skill faz? Não dá a mínima ideia. Estão recuperando vida com ela? Confesso que eu não sei. Ah! Por que eu fiquei lento? Eu fiquei lento ali, galera. Eu juro. Coisa que aconteceu? Dois. É. Recupera a vida. Ah, e se eu segurar eu recupero... Ah, tá. Gotcha. Ok. Então, legal. Eu tenho uma habilidade de recuperar a vida. Não tinha me ligado nisso. Então, isso torna as coisas bem mais fáceis. Oh, God. Pera aí. Que foi aqui que eu morri. Aqui não tem nada. De fato, eu tenho que ir pra ali. Ok. Agora eu posso passar? Acho que sim. Então, coisas verdes são malignas. Tá ok. Eu consigo abrir o inventário? Eu consigo, galera. Uou. Na verdade, eu consigo. Eu sou equipado com um negócio melhor. Esse aqui é melhor? Não, não é. Aqui eu estou equipado com um pouco melhor. Então, isso tá ok. Tem uma armadura ou alguma outra coisa que eu peguei? Isso aqui, por exemplo. Eu tô equipado? Acho que já, né? Então, tá ok. E é isso. Aquele negócio ali me tacou alguma coisa verde. Vocês repararam nisso? Ainda não, galera. Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha aqui pra frente. Ah! Eu vou ver o que minimizou de novo. Tchau pra você. Tchau pra você. Lá em cima. Não consigo, né? Ah! Filho da mãe. Juro que ele me bloqueou. Ai, ai. Dá pra parar. Pronto. Agora aqui eu consegui. Ah, não. Fiquei sem bola. Tem um bicho ali em cima ainda. Bichinho mau. Bichinho mau. Apertar dois aqui. Recuperar um pouco de vida. Ok. Não preciso matar aquele bicho lá. Deixa ele lá. Mais um waypoint. Hello there. Eu não sei se eu tenho que habilitar isso, né? Eu confesso que eu não tenho certeza. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu não sei o real interesse que vocês têm sobre jogos desse tipo. Mas se vocês gostaram, deixa aquele like. Compartilha os vídeos nas redes sociais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo. E galera, é isso, tá? Dependendo do respaldo de vocês, eu posso continuar essa campanha aqui. Ou eu posso levar ela até pras lives também. Eu acho que é um joguinho bem bacana de jogar em live, batendo um papo com vocês. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.